A Quarela Kids Oi pessoal da Quarela Kids, eu sou a Quarela Tudo bem com vocês? Olha só que legal Hoje eu estou aqui para reagir a um vídeo Mas não é qualquer vídeo não O sapo Zé derrubou o celular dele na piscina E agora eu quero ver o que foi que o sapo Zé aprontou Então eu estou aqui com o meu computador Com o meu fone de ouvido Vamos assistir juntinho para ver tudo que o sapo Zé aprontou Olha só quem chegou aqui O nosso gatinho Juba também vai assistir junto com a gente Agora a gente vai começar rodando a vinheta Claro Olha, vem o sapo Zé com o celular dele E vocês já perceberam que o sapo Zé está assistindo? Ele está assistindo o mundo da Quarela Kids Olha lá no celular Vocês tinham reparado isso? Escreve aqui nos comentários para eu saber se vocês já tinham reparado Que o sapo Zé estava assistindo o mundo da Quarela Kids Continuando Não, vamos voltar para ver o que aconteceu, sapo Zé Olha, ele está vindo e... Ele tropeçou, gente Como assim, sapo Zé? Tropeçou aonde? Não tem nenhuma pedra Eu não entendi Eu tenho uma teoria Ele estava caminhando com o celular dele E aí de repente ele tropeça A gente não viu nada Não viu pedra, não viu degrau, não viu nada Mas eu tenho a teoria de que o sapo Zé tropeçou no próprio pé Uma boa teoria, não é? Porque o pé dele é muito grande Então ele pode ter tropeçado no próprio pé Só pode ser isso Quer ver, ó Vamos voltar um pouquinho Ele está vindo E... Não, não, não Tropeçou no próprio pé Só pode ser isso Puxa E agora? O sapo Zé teve uma grande ideia Claro, eu também teria Olha só, uma piscina Um solzinho Caiu o celular na piscina Eu sei o que eu faria Vamos ver o que o sapo Zé fez Eu tive uma ideia Teve uma ideia Ah, agora sim Ele trouxe uma vara de pescar Não, não entendi Mas, peraí Será que... Não, ele não vai pescar o celular na piscina Claro que não, né? Eu acho que ele desistiu do celular E está indo pescar em algum lago Vamos ver Vou continuar o vídeo aqui Eu vou pescar meu celular de volta Ele disse que vai pescar o celular de volta Só pode ser Não era mais fácil ele ter mergulhado na piscina Porque o sapo Zé sabe nadar, né, gente? Mas ele preferiu pegar a vara de pescar? Não, vamos continuar vendo o vídeo Porque agora, olha Eu estou muito interessada no que vai acontecer Jogou a vara Olha lá, está descendo E ele pescou Ele pescou uma meia Mas, peraí Ele derrubou o celular Mas parece que ele já tinha tropeçado antes Então, e derrubado uma meia E ele não pegou nem a meia E nem o celular, é isso? Como assim? Não, vamos continuar vendo aqui Olha só Pesquei uma meia É A gente viu Deixou a meia de lado Mas ainda não é isso que eu quero Eu quero o meu celular Isso Ele deixou a meia de lado Porque ele quer o celular Claro Se deu certo pescando a meia Vai dar certo pescando o celular Joga a vara de novo, sapo Zé Claro Agora vai Está descendo Uma xícara Olha só Sapo Zé O que está acontecendo com a sua piscina Ele derrubou a meia Ele derrubou a xícara E o celular E até agora é nada do celular Ok A piscina é dele Vamos ver o que ele vai aprontar agora Vejam só Uma xícara Mas eu quero o meu celular Sim, isso é possível Vai pescar o celular Agora não é possível, gente Está descendo de novo Vai subir o bule, gente O bule Então, talvez ele tivesse indo tomar um chazinho na beira da piscina E aí ele tropeçou no pezão dele de novo E derrubou a xícara E derrubou o bule E ficou com preguiça de pegar a meia E o bule Claro, por que não, né? Por que não, né? E nada do meu celular Agora vai Não, pausa aqui Não é possível Que ele não pesque agora o celular dele Porque ele já pescou uma meia Ele já pescou uma xícara Um bule Não tem tanta coisa assim nessa piscina Não é possível Se você acha que agora o próximo objeto é o celular dele Já deixa aqui embaixo escrito Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá Gente, não é É uma bola de boliche Eu tô muito confusa O sapo Zé joga boliche? Pode ser que ele tenha uma pista Jogou tão forte A bola saiu rolando Caiu dentro da piscina Mas esse sapo Zé tá preguiçoso Porque tudo que cai na piscina dele Ele não pega de volta Aí resolve um belo dia Pegar a vara de pescar E pescar tudo de novo Que isso, sapo Zé? E agora? Achei minha bola de boliche Achou, achou Então você tava aí o tempo todo Vocês perceberam, né? Ele perdeu a bola de boliche Ele não sabia que tava dentro da piscina Ele deve ter jogado A bola caiu na piscina Ele achou que foi pra outro lugar Desistiu de procurar E disse que tava lá o tempo todo Agora eu acho que vai dar certo Eu também Agora eu acho que não é possível O sapo Zé Peraí, gente, ó Vara de pescar não serve só pra pegar peixe? Como é que ele tá pescando tudo isso? Eu não sabia que dá Eu achei que era só peixe Mas... Pelo jeito não, né? Vamos ver agora o que que vem lá Agora deve ser o celular Só pode Uma TV? Gente! Não! Vocês tem ideia do que... Caiu uma TV dentro da piscina do sapo Zé? Que loucura! Quem derruba uma TV na piscina Não percebe E depois pesca ela Com uma vara de pescar Só o sapo Zé! Palmas pro sapo Zé! Sapo Zé, olha Sua piscina é super inusitada Ainda bem que eu sei agora Porque se um dia o sapo Zé me convidar Pra entrar na piscina dele Eu vou tomar todo cuidado do mundo, né? Porque eu posso pisar numa bola de boliche Numa TV Numa xícara Olha só que doideira Poxa! Nem lembrava que tinha sido aqui que eu deixei a TV Ele nem lembrava que tinha sido ali que ele deixou a TV Ou seja, ele deixou a TV ali Você tá piradinho, sapo Zé Uma coisa é você perder uma caneta, né? Acontece! Agora perder uma TV E não perceber Aí já é demais Viu, sapo Zé? Que loucura! Não, agora Esse foi o máximo, né? Agora Agora vem um celular Por favor Descendo Subi Um coqueiro Um coqueiro Um coqueiro não nasce em piscina Que isso, sapo Zé? Quem deixou essa árvore cair aqui? Quem deixou essa árvore cair aqui? Então Tá todo mundo derrubando coisa na piscina do sapo Zé Nem o sapo Zé tá percebendo O tanto de coisa que tem dentro da piscina dele É isso É isso Jogaram um coqueiro, uma árvore Dentro da piscina do sapo Zé Agora Vem o celular, né? Por favor Lá vai Descendo de novo Subindo o celular Colar Esse tá difícil Não Vocês viram? Subiu o negócio Desceu Meio rosa Parece que é grande Enorme Ele diz que tá difícil Não pode ser o celular Você tem ideia Do que Do que que é o próximo objeto Que o sapo Zé tá subindo agora? Porque Eu Olha Eu não tenho a mínima ideia Porque eu já vi sair Bola Xícara Coqueiro Bule Meia TV Agora esse negócio imenso Que ele tá puxando O que que será que é? Gente, eu tô com medo Sério Eu tô com muito medo Vamos lá Continua Pesado Um sofá Sapo Zé Quase que não come O sofá dentro da piscina Sapo Zé Que doendeira é essa? Como caiu esse sofá Aí dentro Vamos ver se ele explica Aqui no vídeo Peraí Vamos lá Bem que eu percebi Que eu não tinha onde sentar Ele tava sem o sofá Dentro da casa dele Porque caiu dentro da piscina E ele Agora que ele percebeu Que eu não tinha onde sentar Gente Sapo Zé Eu tô de boca aberta Viu? Eu já vi Tudo dentro da piscina Bola Eu já vi Boia Mas Sofá TV Árvore Dentro de uma piscina Eu nunca vi Poxa Tô quase desistindo Mas ele Olha lá Ficou triste Gente Porque ele achou tudo isso Mas ele não achou o celular E tá quase desistindo Não Sapo Zé Não pode desistir agora Certo gente? Ele já pegou tudo isso Já perdeu um tempão dele Pescando Pra tentar achar o celular Não pode desistir Quando a gente quer muito uma coisa A gente tem que tentar Tentar até conseguir Então vai Sapo Zé Não desiste Minha última tentativa Isso Joga Porque já estou cansado Ele diz que vai jogar pela última vez Porque ele tá cansado Então eu até entendo Porque afinal de contas Pra puxar tudo isso Dentro da piscina É cansar mesmo Então vamos torcer agora Pra Sapo Zé Achar o celular dele Gente Torce lá Vai lá Sapo Zé Pega 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 Eba Meu celular Parabéns Ele conseguiu Legal Sapo Zé Eu tive uma ideia Olha Ele disse que teve uma ideia Pegou o celular já Vamos ver qual que é a ideia Que o Sapo Zé teve agora Vai lá Sapo Zé Confio em você Ele tem grandes ideias Prontinho Que legal que ficou Aí sim Esse pode ser o lugar Pra todas essas coisas Que o Sapo Zé tirou De dentro da piscina Ficou legal Ficou aconchegante Nossa Sapo Zé Eu quero te pedir uma coisa Me chama pra ir na sua casa Por favorzinho Aquarela Kids Oi pessoal da Aquarela Kids Eu sou a Aquarela Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma brincadeira Bem legal A gente vai jogar um jogo Chamado Big Boom Mas antes Pra jogar Eu tenho um convidado especial João Pedro Oi pessoal da Aquarela Kids Eu sou o João Pedro O João Pedro É uma aquarelinha Muito importante pra mim Além de cantar Algumas musiquinhas Do nosso canal Ele ainda É o meu filho Êêêêêê Nossa que legal Olha parece um monte de espeto A gente vai colocar Uma bexiga aqui no meio Uma bexiga cheia E aqui tem um dado De 0 a 4 Vou jogar o dado Saiu 4 Então a gente tem que espetar Enfiar esse espeto 4 vezes Mas pode ser de uma vez? Pode ser de uma vez também Mas aí o risco de estourar a bexiga é maior Então o certo é você enfiar Um, dois, três, quatro Quem estourar a bexiga primeiro Perde Deu pra entender? Acho que entendi As bexigas que a gente vai usar é a bexiga Miraculous Que legal Vamos ver qual que vai sair primeiro Escolhe aí pra ver Não olha É a bexiga do Quente Noir Prontinho, a bexiga já tá aqui Agora, quem começa? Par Ímpar Três Eu ganhei Eu quero que você comece Ok Um Um Zero Um Sua vez Dois Um Dois Agora é meia vez Zero Zero Quatro Ai, ai, ai Um Nossa Foi dois Foi três Um Dois Três Quatro Só uma vez Nossa Olha, gente, como ela já tá ficando Olha como ficou aqui já Amassou já Tá toda amassada Quatro Um Um Duas Três Quatro Ok Agora é meia vez Três Vixe, aquarela Já escreve aí nos comentários Pra quem vocês estão torcendo Pra me Ou pro João Pedro É claro que é pra mim, né? Então vamos lá Um Dois E agora? Agora é um Três Quatro Um Dois Três Três Faltam um Quatro Quatro Gente, olha Olha Tá toda amassada a bexiga Toda amassada A qualquer momento vai estourar essa bexiga Ela não vai aguentar Eu não quero que estoura na minha cara, não Aê Aquarela Aquarela Não vai conseguir E Foi? Um Dois Três Quatro Você conseguiu a aquarela Vai ficando muito legal a bexiga, né? Três Não Um Eu consegui Dois Esse é o segundo Eu acho que agora Não vai Vai, vai sim Tem que forrar Gente, olha como tá essa bexiga Tá muito estranho Parece uma maçã É mesmo Olhando assim Parece uma maçã É verdade Eu acho que se tirar um quatro Já era Já era Três Três, acho que ainda vai, hein? Eu acho que não É aquarela Um Um Já fiquei com medo nesse um Eu também, ó Dois Dois Como assim? Como assim? Aquarela Muito boa Estourou a aquarela Eu ganhei Nossa Parabéns Gente, olha Olha isso Olha como a bexiga A bexiga tava aqui Olha o tanto de espeto Olha como tá isso aqui Quando ela vai ficando com aquele formato De maçã Toda estranha Aí vai dando medo Que qualquer empurradinha que você vai dar Ela já vai dar um estouro Agora a gente vai usar uma bexiga da Ladybug Certo? Então vamos colocar a bexiga aqui de novo A pessoa já estoura pra pôr Essa ficou bem cheia, hein? É, acho que essa daí vai demorar um pouco mais pra estourar Não, ao contrário Essa vai estourar mais rápido Você começa Pega o dado Valendo Ou zero Tá, falei? É a vez Quatro Tudo bem Não tem problema tirar número alto no começo O problema é no final Um Dois Três Quatro Começo é fácil É fácil, é Dois Dois Né Um Dois Dois Um Aqui Um Quatro Ó, já tô vendo que ela tá ficando deformada, hein? Dois Eu arrisco Tô vendo Três Quatro No mesmo Tá Agora é minha vez Três Um Dois E É a última, por ela Três Três Tranquilo Ó, ó como já tá Vai, essa vez Quatro Eu consigo Um Dois Três Quatro Agora é sua vez Agora é sua vez, aparelha Minha vez Um Um Ok Ah Menos mal, né? Um Deu certo Zero Sai muito zero aqui desse lado Dois Um Eu achava que ia agora, hein? É agora, Aquarela Ai, meu Deus Nossa Eu levei muito susto Comeu o grito com a bexiga Coloca o seu grito, Aquarela Ai, de novo Aquarela Kids Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Eu sou a Aquarela Hoje a gente vai brincar de uma brincadeira muito divertida É a brincadeira do Troca E eu tô aqui com o Sapozé Ai E aí, pessoal Tudo bem, Aquarela? Tudo bem, Sapozé? Tudo ótimo E você? Tudo bem Tá preparado pra brincadeira de hoje? Ah, Aquarela Eu sempre tô preparado, né? E você sabe como brinca? É Vixe Na verdade eu não sei não, viu? Tudo bem, Sapozé? Eu vou explicar Ó, presta atenção, hein? Tá Eu vou colocar um fone no seu ouvido Certo E você não vai ouvir nada Nada Então Eu vou colocar na tela Dois objetos E só o pessoal lá de casa vai ver E quando essa luz vermelha acender Você responde sim ou não Entendeu? Entendi Tá legal Então vamos lá, hein? Fone de ouvido Tá ouvindo alguma coisa, Sapozé? Ele não tá escutando nada Então, vamos começar Sapozé, você troca uma bola Por uma bola de papel amassada? Sim ou não? Sim Legal, o Sapozé não ouviu Ele acabou de trocar uma bola Por um papel amassado Ok Vamos continuar Sapozé, você troca uma bola de papel amassado Por uma bicicleta? Não Ai, ai, ai Ele continua com a bola de papel amassada Então, vamos continuar Sapozé, você troca a bola de papel amassada Por uma vassoura? Sim Tá bom, né, gente? Pelo menos com a vassoura ele pode varrer a sujeira do chão, né? Então, vamos continuar Sapozé, você troca essa vassoura por um jogo de talheres? Sim Eu prefiro jogo de talheres mesmo Legal, viu, Sapozé? O jogo de talheres é até melhor Porque ele pode convidar a gente pra almoçar na casa dele, né? Agora vamos continuar Sapozé, você troca esses talheres por um benefício? Telefone celular? Sim Ah, que legal Boa! O Sapozé conseguiu do jogo de talheres um celular Demais! Agora vamos torcer pro Sapozé não trocar o celular por outro objeto Que é o quê? Um balde com água Tô, peraí Sapozé, você troca o telefone celular por um balde com água? Sim Ai, 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 Sapozé acabou de trocar um telefone celular por um balde com água Poxa, eu quero dar um prêmio melhor pra ele Eu vou dar mais umas chances Sapozé, você troca esse balde por um beijinho da aquarela? Sim Ah, legal Eu acho que esse prêmio é melhor do que o anterior, né gente? Pode tirar o fone do Sapozé E aí, acabou a aquarela? Acabou sim Poxa, eu tô doido pra saber o que eu ganhei Se foi um prêmio super legal ou não Na verdade, você ganhou um balde O quê? Um balde? Poxa, o que eu vou fazer com um balde aquarela? É, pois é, né? Então, eu tive uma ideia E resolvi te dar mais uma chance Certo E troquei o balde por um beijinho E eu disse sim? Disse sim Ah, legal Um beijinho é melhor do que um balde, né aquarela? Ah, eu acho que sim Aqui vai o seu beijinho, Sapozé Obrigado Que bom que você gostou, Sapozé Aquarela Kids Ué? Uma caixa? O que essa caixa tá fazendo aqui? O que será que tem dentro? Não abra Puxa A caixa tem um recado E no recado diz pra não abrir Ah, eu tô curiosa, mas Não posso abrir, né? Fazer o quê? Olha só Uma caixa Que legal O que será que tem aqui? Ah, está escrito pra não abrir Então, eu não posso abrir Tudo bem Olha só que demais O que essa caixa tá fazendo aqui? Será que tem alguma coisa legal? Um brinquedo? Algum doce? Eu vou abrir Opa, espera Na caixa tá escrito não abra Então, eu não posso abrir Hum, que pena Olha só Olha só Uma caixa Que legal O que será que tem dentro dela? Ah, que pena Está escrito pra não abrir Então, eu tenho que ser obediente Se tá escrito não abra Então, eu não abro Que caixa é essa aqui? Não abra? Ah, tá Não abra E eu vou ficar toda curiosa Sem saber o que tem dentro da caixa Nananina, não Eu preciso abrir sim Desculpa, viu, dona caixa Mas eu tô muito curiosa Ah, essa caixa ainda tá aqui Porquinha rosa Ai, ai, ai A porquinha rosa virou um brinquedo Um bichinho de pelúcia Ai, porquinha rosa O que foi que você fez? Hum, acho que eu já sei Do jeito que ela é curiosa Eu tenho certeza que ela não obedeceu O aviso que estava na caixa E acabou abrindo Ai, porquinha rosa E agora? O que eu vou fazer? Que barulho é esse? Ah, meu celular A fada da obediência Tá me ligando O que será que ela quer? Oi, fada É, sua caixa tá aqui sim Foi você que esqueceu? Sei Hum É, só que eu acho que eu tenho um probleminha Viu, dona fada Eu tenho uma amiguinha um pouco curiosa Que acabou abrindo a sua caixa mágica É Virou um brinquedo Isso mesmo Tá legal Pode deixar A fada da obediência já me contou Como eu faço pra reverter essa mágica Ela me explicou que isso aconteceu Porque ela desobedeceu o aviso que tinha aqui de não abrir E ela liberou toda a magia da caixa E virou um brinquedo Hum Ela já me ensinou como reverter essa situação Então vamos lá Sim, sim, salabim Nunca mais seja desobediente assim Deu certo Muito bem Ai, Aquarela O que aconteceu comigo? Sabe o que aconteceu com você, Porquinha Rosa? É muito simples O que está escrito aqui nessa caixa? Não abra Muito bem E o que foi que você fez? Ah, eu abri Por que, Porquinha Rosa? É que eu fiquei tão curiosa pra saber o que tinha aí dentro Eu imaginei, viu, Porquinha Rosa? Mas sempre que tiver um aviso de não faça alguma coisa Você não pode fazer Você tem que sempre obedecer, entendeu? Sim, entendi Promete que não vai fazer de novo? Eu prometo que eu vou ser mais obediente, Aquarela Muito bem Mas deixa antes eu ver o que tem dentro dessa caixa Não abra Ah, é? Aquarela Kids Oi, pessoal da Aquarela Kids Eu sou a Aquarela Olha só o que a gente tem aqui Uma roleta Do número 1 até o 6 Antes eu vou chamar o nosso convidado especial Pra brincar com a gente hoje É o Sapuzé Oi, pessoal Oi, Aquarela Oi, Sapuzé Tudo bem? Tudo sim Sapuzé, tá pronto pra brincar com a gente? Eu estou prontíssima E estou muito animado Você sabe do que se trata essa brincadeira hoje? Hum, eu estou vendo aqui uma roleta Isso, uma roleta Mas eu não sei o que vai acontecer Claro que não, né, Sapuzé? Eu nem expliquei a brincadeira ainda Ah, então eu acho que é isso Então presta atenção, Sapuzé Tá A nossa roleta vai de 1 a 6 Uhum Eu desafio você, Sapuzé A descobrir o som dos animais O som dos animais? Tá, que legal Eu sou muito bom nessa brincadeira Será, Sapuzé? É, eu nunca brinquei É Eu vou rodar a roleta O número que cair É o som que você vai ouvir, tá certo? Aí eu tenho que ouvir o som E adivinhar qual é o bicho? Isso mesmo Hum, legal Mas antes de começar essa brincadeira Já clica no gostei Vamos deixar muito like nesse vídeo, tá bom? Isso aí, pessoal Então vamos lá Rodando Ih Qual será que é? E o número que caiu É o número 4 4 Vamos ver que som a gente tem no número 4, hein? Escuta aí, Sapuzé Tá bom Ah, aquarela Você vai ouvir mais uma vez Eu vou te dar mais uma chance de ouvir, tá bom? Porque esse som é mesmo um pouco complicado Pra eu ter certeza qual bicho que é Exatamente Vamos lá, hein, Sapuzé Mais uma chance Vai Presta atenção Ih, 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 ih Ih, ih, ih Ih, 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 ih Ih, 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 ih No começo eu achei que era um carro brecando Parece uma roda fazendo Ih, 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 ih Ó, vou deixar você ouvir mais uma vez, tá? Tá Então vai Presta atenção, Sapuzé Ih, 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 ih Ah, eu acho que eu sei Pode te falar Esse daí é um cachorro chorando Ah, podia ser mesmo, né, Sapuzé? Não é? Não é não Aquarela É um panda O quê? Um panda? É um panda É difícil mesmo, né? Aquarela tem um cachorro aqui em casa Eu não tenho panda Esse é difícil mesmo, Sapuzé? Sabe por quê? A gente tá acostumado a ouvir no desenho, né? É E esses são sons de animais reais Ah, entendi Será que o pessoal aí de casa consegue adivinhar qual bicho que é? Olha só, a gente vai girar a roleta de novo Você já escreve aqui nos comentários qual bicho você acha que é Então vamos rodar a roleta de novo, Sapuzé? Tá ótimo Um, dois, três e já! Ai, espero que caiu fácil Dois! Olha lá! Vamos ver o número dez qual é Ah, esse é fácil mesmo, Sapuzé? Hum, será, Aquarela? Presta atenção, hein? Tá Vamos lá Nossa, alguém se engasgou? Esse é fácil, hein, Sapuzé? Vamos ouvir mais uma vez, tá bom? Tá bom Ó Ah, eu acho que eu já sei Não quer ouvir pela terceira vez? É É melhor, Nintão Só pra garantir Então tá bom De novo, hein? Hi, no começo eu achei que era uma criança resfriada Não é não, Sapuzé, é só bicho É, mas daí eu lembrei de uma amiguinha que eu tenho Ah, é verdade! Eu acho que isso é um som de... Peraí, peraí, peraí Será que as aquarelinhas que estão assistindo a gente já sabem qual é? Escreve aí nos comentários Olha, o pessoal tá escrevendo aquarela Que bom Tem gente que já acertou Ah, que legal, Sapuzé Agora é sua vez Qual é o bicho? É o porquinho Isso mesmo, Sapuzé, é o porco Você votou Uhul Muito bem, parabéns É só prestar bem atenção Porque os animais você conhece Tá bom Ah, que legal Então eu acertei um Acertou um Vamos rodar de novo a roleta? Vamos Então vai lá Um, dois, três e já Número cinco, Sapuzé Ah, beleza, vai Presta atenção que esse também é fácil Tá bom Hum, é só isso? É só isso Quer ouvir de novo? Eu quero, vai, mais uma vez Mais uma vez Hum Isso eu sei, então é muito fácil Eu acho que eu já sei Hum, será, Sapuzé? Vai ouvir mais uma vez Ou já vai chutar logo de uma vez? Eu vou chutar logo de uma vez Então vai lá Confio em você, Sapuzé Esse é um gato Brincadeira Eu só tô brincando com você, Aquarela Que susto, Sapuzé Só se for um gato muito doente Nossa Esse aí é um cavalo É um cavalo Você acertou de novo, Sapuzé Parabéns, você tá bom mesmo, hein? Seus ouvidos estão bem afiados Viu como eu entendo de bichos? É verdade Vamos rodar a roleta de novo Pra ver se você continua assim Um bom entendedor Ok, ok Um, dois, três e... Número três Uau Sapuzé, vamos ver se isso é fácil, hein? Presta atenção Aquarela Mais uma vez Que barulho divertido É um barulho bem divertido mesmo Você aí de casa já sabe? Já sabe? Escreve aqui nos comentários Vou colocar mais uma vez pro pessoal de casa Tá bom, Sapuzé? Tá E aí você aproveita e já ouve também Beleza Já escreve aqui nos comentários, pessoal Sabe qual é? Eu acho que é uma... Coruja Muito bem Aê Nossa Eu sabia Tá fácil demais esses bichos, Sapuzé Ah, será que tá fácil? Ou sou eu que sou bom nesse jogo? Eu acho que vai ser muito bom Agora vamos ver se você continua sendo muito bom Porque por enquanto eu só errei o panda Só errou o panda, mas era difícil mesmo aquele panda Vamos rodar a roleta de novo Tá legal, vamos lá Um, dois, três e já Ah, número um Sapuzé Esse não tá fácil Vixe Só se você prestar muita atenção Nossa, aquarela Vou tentar então, hein? Então vai lá, Sapuzé Poxa Mais uma vez? Mais uma vez que eu fiquei na dúvida Pessoal, já vai escrevendo aqui, hein? Qual bicho é esse? Que bicho é esse, Sapuzé? Que bicho é esse? Oh, aquarela O que foi, Sapuzé? Esse barulho parece uma buzina quebrada Mas não é buzina É bicho Ai, é Olha só Ouve mais uma vez Tá bom Parece mesmo uma buzina quebrada Eu não disse Tá Eu achava que era um galo Mas ouvindo pela terceira vez Eu acho que eu vou mudar o meu palpite E já que não é uma buzina quebrada Eu acho que é um ganso Muito bem, Sapuzé Eu não acredito Você acertou de novo Parabéns Obrigado Ah, aqui você mora com os animais, né, Sapuzé? Você sabe o nome de todos É, acho que é isso Bom, Sapuzé Eu não vou nem rodar a roleta mais Porque só sobrou o número 6, né? Tá bom Vamos colocar o som pra você ouvir Vamos, eu tô curioso Olha, Sapuzé É um som dificílimo Nossa, esse você não vai conseguir acertar É uma pena Quer desistir já? Aquarela? Eu desisti? Eu não desisto? Muito bem, Sapuzé Então escute atentamente E você também Já escreve aqui Fica prontinho pra escrever Que bicho é esse? Isso, gente Me ajuda Um, dois, três e som Ah, Aquarela De novo, de novo Mais uma vez Aquarela, deixa eu te falar uma coisa Por acaso você andou me gravando? Por que, Sapuzé? Ué, porque esse som eu também sei fazer É o som do sapo É isso aí, Sapuzé Parabéns Você é muito bom com o som dos animais, hein, Sapuzé Obrigado Eu vou até te dar um desconto com o panda Porque esse era muito difícil mesmo É, e se você me pegou É verdade Mas agora você não vai mais esquecer É, e... Eu acho que eu já me esqueci Eu também Ai, não esquece Quem é Aquarelinha, clica no joinha Se inscreva no canal pra receber todas as novidades E assista o próximo vídeo do Aquarela Kids Tchau, tchau